Fala meu povo, ae que é o último episódio da terceira parte, é uma confusão só, tá entregue, tá entregue, gente mas que confusão de linha do tempo hein, agora eu entendi, teve um comentário de alguém num dos vídeos falando assim, me explica o negócio da viagem no tempo, eu fiquei, hã? Mas como todos sabem, fiquei um pouco confusa aqui assim, agora eu entendi o que vocês quiseram dizer com isso, uma coisa certa Cris, botou de viagem no tempo, me comprou, bem feito, me compra, muito bom, e foi bem feito, teve uma lógica muito boa, e tem a ver com tudo que eles entregaram na temporada, tipo, é a melhor série do mundo, ah, eu acho que, eu posso dizer, não, mas eu acho que eu já considero Sabrina uma das melhores séries adolescentes da atualidade assim, porque, concordo, obrigada cachorro, porque ele, o Roberto, ele conseguiu trazer uma história ali tão consistente do início ao fim, é verdade, juntando todas as questões da primeira e da segunda parte, sabe, eu acho que ele amadureceu a história muito bem, é, nunca imaginei que eu fosse imaginar o Roberto, em 2020, Roberto, olha, depois do que a gente passou com o Roberto em 2019, a gente nunca imaginou, estou impressionada, nunca imaginei, que no início de 2020 a gente estaria aqui, enaltecendo o Robertão, nunca imaginei, eu fiz até um post lá no site, antes de gravar esse vídeo, porque eu falei, eu preciso desabafar sozinha, antes de desabafar junto, eu fiz um post sobre como ele conseguiu entregar uma história de bruxa, verdadeiramente feminina, com um ponto de vista feminino, eu fiquei, assim, eu sei que um dos produtores da série é o Icano, eu sentia falta disso na história, porque uma coisa é você entregar uma história de bruxa, é, pelo ponto de vista masculino, eu até falo isso lá no texto, que é, assim, tipo, joguem nas fogueiras, bruxa traiçoeira, faz poção do amor, tem uma paixão e destrói a vida do cara, isso é o que a gente sempre vê nas histórias de bruxa, né, a vida inteira, e de repente eles conseguiram entregar a sororidade numa história de bruxa, ritual Icano, adoração a deusa, eu fiquei, que piada, gente, eu olhei pra cara, sério, eu falei, meu Deus, isso é um Ica todinho, todas as mulheres ali, sabe, na floresta, de mãos dadas, fazendo adoração à natureza, a deusa, eu fiquei, assim, nunca sonhei com algo tão incrível, assim, muito emocionada que eu fiquei, achei sensacional, eu acho que muitas das mulheres que em algum momento da vida estudaram sobre a Uica, sobre a adoração a deusa, eu já passei por essa fase, é muito legal se descobrir dentro dessa fase, eu acho que é, é um dos despertar, assim, que muita gente teve ao longo da sua juventude e adolescência, pro feminismo, sabe, de você entender que você pode adorar determinadas coisas que a galera diz que não é boa, então eu fiquei muito feliz de ver isso em Sabrina, porque Sabrina é uma bruxa, mestiça, então ela, por princípio, tem dois gostos, e isso foi muito bem mostrado nesse último episódio, ela tem uma... Ela sempre esteve dividida, né? É, ela tem uma adoração pelo mundo bruxo, demoníaco, agora, porque ela é filha de Lúcifer e tudo mais, mas ela também quer ser só uma adolescente, porque ela é mestiça, eu achei, assim, de uma delicadeza sensacional o final dessa terceira temporada, assim, muito, muito bom. Bom, passando rapidamente, Sabrina estava presa na pedra, aí Sabrina chega e liberta ela da pedra. Ah, eu vou deixar o link do post aqui na descrição, pra quem quiser ler, esqueci de falar isso. Aí Sabrina vai, fica presa no lugar de Sabrina. Sim, mas é, Sabrina do futuro caótico que o mundo se destruiu, porque assim, ela fica presa na pedra. O apocalipse pagão aconteceu. É, e aí rola o apocalipse. Esse apocalipse, ele faz... Tá bem? Você tá relaxado? Tô, tô só observando você mesmo. Entendi. Aí, nesse apocalipse pagão, muitos dos amigos dela morrem, praticamente todos os amigos morrem, as tias já estão mortas, já estavam mortas desde antes, e o Ambrose... Que eu lembrei o nome agora, e o Ambrose tá lá, tentando resolver as coisas, porque tá um caos na Terra, né? E é muito legal quando ela vai no circo e percebe como estão as coisas tudo destruídas, amigos dela, o elfinho e tudo mais. É muito legalzinha essa cena, né? É bonitinha. E aí, a Sabrina, desse futuro caótico, de que deu ruim e eu não sei mais o que fazer, ela volta pra aquele momento ali e fala, vai lá e resolve o rolê. E aí, ela vai. Ela conhece o futuro, mas não é um futuro muito legal. E ela não quer contar o que acontece. Então, mas aí, isso é estranho. Porque isso fica em aberto. O quê? Quem libertou a Sabrina da prisão dela? Acho que foi ela mesma. Eu acho que entra no Lupin. Ah, tá. Tava entrando no Lupin. E aí, depois, você tem a Sabrina, que resolveu tudo e que salvou todo mundo, voltando mais ainda no tempo, pra avisar pra Sabrina lá, do rolê de antes, que ela precisava se revoltar. Elas podiam tentar resolver as coisas de uma forma diferente. Gente, existe uma parte da Sabrina que quer ser a rainha do inferno e existe uma parte da Sabrina que quer ser só uma adolescente comum. E mesmo assim, tem um buraco aí, Cris. Que buraco. Vamos lá. A Sabrina libertou a Sabrina décadas depois, certo? Certo. Porque quando a Sabrina tá liberta, ela encontrou a Ambrose décadas depois. Sim. Então, tem um buraco aí de tempo, do momento que a Sabrina se liberta, tipo, ela voltou no tempo. Aí, ela salvou todo mundo. Aí, o momento exato que ela volta pra caverna, é o momento que ela vai entregar as moedas pro Caliban. E, nisso, passam-se anos, décadas, pra Sabrina se libertar. Sim. Só que ela chegou na caverna antes do Caliban lá, de entregar a moedas pro Caliban. Ah, eu não quero questionar a timeline da viagem no tempo, não. Quem libertou a Sabrina original? É isso que não tem como. Não entendi. Tá. Tudo bem. Eu não sei. Acabei de encontrar um buraco no espaço-tempo da parada, cara. Mas eu também queria que o Roberto fizesse tudo perfeito. Aí, você tá exigindo muito de Roberto. Aí, eu tenho que defender Roberto aqui. Pô, tinha adorado o episódio. Mas, deixou de gostar por causa disso? Aham. Ah, é sério? Aham. Ah, que pequeno. É pequeno, mas, tipo, não tem lógica. Ah, não. Não, muito pequeno. Tá, vamos lá, vamos continuar. É uma história de fantasia. É, tem razão. Ah, é, tem magia nessa história. Tem um monte de coisa que pode explicar a viagem no tempo. Eu sou aquariano demais, amor. Então, não é uma viagem no tempo simples, do tipo, construir uma máquina do tempo e estou viajando. É magia a viagem no tempo dela. Tá, aí você concorda comigo que a primeira Sabrina falou pra segunda Sabrina assim. Você tem que voltar aqui e me libertar. Pra não criar o paradoxo temporal. Isso. É isso que você tem que fazer. Ah, dá bom. Sim. Aí, ela faz uma quebra. É, mas é por isso que o Ambrose fica desesperado, no fim das contas. O paradoxo é muito forte, gente. Você é todo... É, então. Tá, eu sou tia Ambrose. Eu acho que é esse paradoxo forte aí que vai gerar o caos da quarta temporada. Que o Roberto já falou que a quarta temporada é terror em cima de terror. Um episódio pra cada terror. São tipo mini filmes que vai ser treta. Eu acho que vai ser tipo Dark. Várias histórias diferentes acontecendo. Vão ter várias versões, talvez, de vários universos de Sabrina. Ah, é. Porque eles libertaram o monstro do tempo. É. E eles podem ter libertado o multiverso ali, né? Pode rolar um multiverso muito crazy. Nossa. E pode rolar um multiverso crazy que o Salem fala. E aí já realiza todo mundo. Imagina. Porque se eu fosse o Roberto, eu ia aproveitar esse ponto aí. Isso é uma parada. E já surtar, entendeu? Ah, tem uma parada também que falaram nos comentários que falaram, ah, poxa, mas mesmo assim, nenhuma participação do Salem. Como assim nenhuma participação do Salem? Gente, ele foi na aventura com a Sabrina. Ele foi na aventura com a Sabrina e ele foi essencial pra Sabrina completar a parada. Sim. Porque ele que miou lá pra bruxa, pra Sabrina pregar ela. E é como se o Salem estivesse falando ali, gente. Exato. Eu já aceitei o Salem como verdade absoluta. Se a Sabrina pode ouvir o Salem falando, eu também posso ouvir. Do jeito dele. Fazendo um miado. Só trouxa não consegue ouvir. Exato. Você é trouxa. Enfim, eu achei muito incrível. Deixa nos comentários eu sou trouxa. Se você é trouxa. Eu achei muito incrível como que eles conseguem alinhar todas as histórias nesse último episódio, igual a gente falou, que eles levaram causa até o último extremo pra poder botar os pingos nos is. E os pingos nos is foram colocados com coerência. Não foi desesperado. Pai, meu Deus, agora eu preciso terminar porque é o último episódio. Não, teve coerência. Até a Zelda, cara, se você pegar a Zelda do começo da história, toda cheia dos problemas, toda cheia das questões, conservadora, cheia de regras e rigidez e tudo mais. E você caminhar pela história, passando pela Zelda insegura, que não gosta de ter mulheres mais fortes do que ela perto dela porque ela fica incomodada, ela precisa dominar, ela precisa prevalecer. E no final, ela se abrindo pro amor com uma bruxa exatamente muito poderosa, que nem ela, é uma construção narrativa muito vida real. É. Muito sensacional. Eu achei assim... Parabéns. Está de parabéns. É. Roberto... Eu gostei. Eu gostei da Zelda. Roberto merecia ganhar até um tweet meu, fazer um parabéns pra ele. Vou até ver se eu faço isso. E é legal também aquela montagem do espírito da Zelda com o irmão dela. Cara, essas cenas são sensacionais demais da volta no tempo também ali. É. No mundo, na verdade, né? Do abismo lá do fundo. Mas é a mesma coisa do espírito do Natal, Natal presente, Natal passado, Natal futuro. É isso, né? É isso aí. Ela viu três espaços e aí ela percebeu o que que estava faltando nela. O valor das coisas. Que era ela mesmo. Era ela se olhar. É. E é um recado pra todo mundo. É isso que eu achei muito legal. Ele conseguiu construir nessa temporada uma história feita por mulheres, protagonizada por mulheres e que as mulheres conseguem tirar alguma coisa além de você é uma bruxa. Aham. Não. Tem profundas lições nessa temporada de Sabrina que eu fiquei impressionadíssima. Me conta aqui uma coisa que você aprendeu com a terceira temporada de Sabrina. Eu acho sensacional quando uma história básica... Fantasiosa, né? É. Sabe? Com elementos que teoricamente a gente já conhece e tudo. E com terror bom. Sim. Não é tosco. Não. Tem suas tosquices. Tipo, os lords do inferno. Do pandemônio são maravilhosos. Nossa, são muito toscos. Mas são maravilhosos dentro da tosquice deles. Tipo, a máscara dá pra ver que é máscara. Tá, Roberto? Obrigada. Não. Mas eu entendo que você queira, por exemplo, ter gastado o seu tempo naquela cena magnífica da Sabrina voltando no tempo. Que aquela cena foi linda demais. Nossa, muito linda. Com a morning star. Caraca, muito legal. Nossa, mas ali ela tacou a estrela no meio da testa dela. Assim, ó. De cinco pontos. Maravilhoso. Maravilhosa demais. Eu acho que essa terceira temporada acertou muito. Foi mesmo. É, toda a narrativa foi sensacional. Tudo muito amarradinho. Ele não deixou uma ponta solta. E a ponta solta que fica agora no final é... Qual é o tamanho do caos que Sabrina criou? E aí a gente vai descobrir se na quarta parte de Sabrina, que tá mais do que confirmada... Você acha que uma Sabrina vai se voltar contra a outra? Eu acho que vai ter brigas de Sabrina. Guerras de Sabrina. Porque todas as decisões que a Sabrina do pandemônio tomar, não necessariamente a Sabrina adolescente vai acabar. E ela é tão poderosa quanto. Porque ela é uma Sabrina questionadora. A Sabrina da primeira temporada é uma Sabrina questionadora. É uma adolescente questionadora. Ela ficou aí no mundo real com a Tia Zelda e a Tia Hilda. A Sabrina da segunda temporada é uma Sabrina que descobre a força dos seus poderes e que é herdeira de Lúcifer. Ela tá lá no pandemônio. Como rainha do inferno. E agora a gente vai ver uma confrontando a outra. E se uma trocar de lugar com a outra? Que nem aqueles filmes de Sessão da Tarde. Não, eu não quero Sessão da Tarde não. Roberto, me respeita. Respeita a mente elétrica. Mas você sabe que o Roberto tem tudo pra fazer isso, né? É, ele tem tudo pra fazer isso. Aí uma não sabe lidar com uma coisa, a outra não sabe lidar. Daqui a pouco ele tá surtado no Orphan Black também. Colocando 30 Sabrina diferentes na história. Eu vou ficar, Roberto, pelo amor de Deus. Não surta no Orphan Black. Mas e se o monstro do multiverso pode fazer isso? Ai, meu Deus do céu. Várias Sabrina no mesmo lugar. Me deixa ficar feliz 5 minutos com o Roberto. Obrigada. Comenta aí pra gente o que você achou da terceira temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. Nós adoramos. Torcemos pra que a quarta temporada seja sensacional. Pra que ele consiga fazer esse rolê de crown aí que ele quer fazer. Agora a gente vê a possibilidade, né? Tem tudo pra fazer isso. Tem Sabrina, tem a família fofa do Quinto dos Infernos lá, enfim, regendo ou não aquele pandemônio que o Roberto trouxe pras nossas vidas. É verdade. Conta aí que eu quero saber. Me diz se vocês curtiram essa maratona quebrada. Óbvio que não. Vocês queriam tudo na semana passada e eu também, que inferno. Mas o link de todos os episódios tá aqui na descrição pra vocês conferirem. A gente se encontra na próxima temporada. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.